Sabias que há três pilares essenciales que podem transformar a sua carreira como arquiteto ou interiorista e ajudá-te a captar mais clientes? Se alguma vez te has sentido estancado, sem direção ou incluso frustrado ou frustrada porque os seus esforços não dão os resultados que esperas, este vídeo é para você. Porque hoje vou dizer-te quais são esses três pilares fundamentais que necessitas para construir um negócio sólido como arquiteto ou como interiorista, como eu lhe disse. E esses pilares estão basados no método impulso, que é a metodologia que eu utilizo aqui em meu negócio e minha empresa para crescer, para escalar e que também já é mostrado isso e ensinado a vários profissionais a também construir negócios, superar obstáculos e alcançar o êxito. Por certo, eu sou Robson Jacobson, sou um apaixonado para ajudar outros profissionais a destacar em sua indústria e hoje quero compartilhar contigo essas estratégias práticas e vai comprovar que podes começar a implementar isso desde agora, desde já. Mas antes de compartilhar contigo o conteúdo, quero comentarte que se estás vendo este vídeo na última semana de novembro de 2024, estamos com a maior e melhor oferta de Black Week dos últimos anos. Puedes adquirir qualquer de meus cursos com um super desconto. E se queres mais informação, o enlace está aqui na descrição deste vídeo. Por exemplo, o método impulso, que é um curso completo que eu tenho, está com um 44% de desconto. O Master Render, que é outra formação que eu tenho, está com 35% de desconto. Então, se te interessa ver o preço final de toda a oferta, o enlace está aqui na descrição deste vídeo. Bom, agora sim, vamos ao nosso conteúdo. Vamos aqui a tratar de descobrir juntos como podes aplicar essa estratégia e dar o seguinte passo na creação do teu negócio ou o seguinte passo para crescer a um massa. Vamos, são três pilares. O primeiro pilar é produto ou serviço. O produto ou o serviço é o coração do teu negócio. É o que tu entregas aos teus clientes. E aqui há algo importante que debes entender. Não se trata só do que ofreces, senão de como o ofreces. O teu produto ou serviço deve solucionar um problema específico do teu cliente. E também, ademais, o produto deve superar, o serviço deve superar suas expectativas. Não é só cumprir, é entregar valor extra que marque a diferença. Isso é demasiado importante. A dia de hoje, se quer superar a competência, se quer destacar neste mundo que tem muitos profissionais, deve marcar a diferença. E isso é não só apresentar um produto, fazendo o melhor que tu podes, sendo um excelente arquiteto ou um excelente interiorista, senão que, de alguma maneira, tem que fazer com que o cliente perciba esse valor. A percepção do valor tem que ser altíssima em quanto à solução que tu entregas. Por exemplo, se te especializas em desenho de interiores para pequenos apartamentos, não te limites só a entregar um plano ou, talvez, um modelo 3D do que o cliente necessita. Acompanha a teus clientes com soluções práticas como sugerências de iluminação, muebles multifuncionais ou ideias para maximizar o espaço. Entende? Este extra faz com que teus clientes não só querem satisfeitos, senão que, ademais, te recomendem a outros, porque isso é fundamental. E aqui, outro ponto clave, ser específico. Define exatamente a quem ajudas. Ou seja, não podes agradar a todas as pessoas. Define exatamente quem é o teu cliente ideal, a quem tu realmente podes ajudar. Define também o que é o que lhe entregas e como faz com que a sua vida seja melhor ou mais fácil. Se tratas de fazer de tudo para todos, é provável que termine sendo irrelevante para muitos. Mira, guarda esta frase. Se tratas de fazer de tudo para todos, é provável que termine sendo irrelevante para muitos. Então, seja mais específico. Define a quem vais ajudar, a que tipo de cliente vais ajudar, e trata de criar uma oferta, trata de criar uma percepção de teu serviço ou produto que genere valor para essa pessoa em especial. E uma vez que tengas claridade sobre teu produto ou serviço, é onde tens que criar um portafólio. Este pode ser digital, com imagens de alta qualidade dos seus projetos terminados, ou até um vídeo curto que mostre o antes e depois dos seus trabalhos, porque os clientes valoram muito poder visualizar o que podem esperar de ti. E um tip adicional, não esqueça de pedir testemunhos de seus clientes satisfeitos, porque um testemunho real tem um impacto enorme na percepção do seu trabalho. E, além disso, é um ponto para conectar este pilar com o seguinte pilar, que é o segundo, que é a audiência. Por tanto, o segundo pilar é construir uma audiência. Mas aqui, quero aclarar algo importante. Uma audiência... Me permite beber um pouco de água? Uma audiência não é o mesmo que um monte de seguidores em redes sociais. Não é o mesmo. Uma audiência real está composta por pessoas que confiam em ti, em seus critérios, e prestem atenção no que dizes, porque sentem que lhes estás ajudando com algo relevante para eles. Imagina que trabalhas em arquitetura sostenível. Se começas a compartilhar conteúdo sobre como as vivências ecológicas não só beneficiam do meio ambiente, mas também ahorram dinheiro a longo prazo, atrairás pessoas interessadas neste tema. E essas pessoas são as que, com o tempo, podem se convertir em seus clientes. Então, como empiezas a construir a sua audiência? Bom, te vou dar aqui um plano sencillo. Claro, um plano básico para que empieces agora mesmo. Primeiro, identifica um problema que podes solucionar ou resolver em tua área. Por exemplo, os clientes não sabem como aproveitar o máximo da luz natural em seus espaços. Então, faça um vídeo curto ou uma publicação com uma sequência de textos ou imagens que dêem em redes sociais, por certo, que dêem conselhos práticos sobre essa temática. Então, identifica um problema dos seus clientes e fala sobre ele. Há sobre ele. Como estou fazendo agora mesmo? Eu sei que muitos de minha audiência são arquitetos, são interioristas e têm dificuldades à hora de conseguir clientes, de construir negócios. estou dando aqui conselhos práticos de como crescer, como começar e seguir adelante. Vale, então, este seria o primeiro conselho. Compartir conteúdo de relevância. Segundo, em segundo ponto aqui, ser constante. Não se trata de publicar um vídeo hoje e desaparecer por semanas. Se me sigues já há algum tempo, te darás cuenta de que sou uma pessoa constante. Constante. Todas as semanas eu estou em redes sociais, sempre estou publicando, porque a clave é manter-se presente, que a gente se acorde de ti. Tens que manter-se activo na mente da tua audiência. E terceiro, em terceiro lugar, interactuar com a tua audiência. Responde aos comentários, às perguntas. Crea um ambiente onde a gente se sente escutada e valorada. Uma vez que a tua audiência começa a confiar em ti, se torna muito mais fácil convertir essa atenção em oportunidades de negócio. E aqui é onde... Só vou fazer aqui antes de seguir. Desde que eu comecei a trabalhar em redes sociais, he conseguido muitos clientes para reformas, clientes de construção, clientes de desenhos de interiores, clientes de renderização, de modelado 3D, só de pessoas que estavam vendo o conteúdo que eu comparto. he conseguido e criado outros negócios por isso, por escutar a gente, por estar presente. Então, o que te estou dizendo é algo real, algo que me passa a mim todos os dias, que está acontecendo com muitas pessoas que estou ensinando essa metodologia. Então, presta atenção e se o leva a sério, se o põe em prática, isso te dará resultado. Não te digo que te dará resultado hoje nem amanhã, senão que isso leva um tempo, mas tem que começar em algum momento, tem que começar, eu tenho começado em algum momento e aqui estou. Agora sim, vamos falar, então, do terceiro e último pilar, que é o método de vendas. Mira, o método de vendas, este é o sistema que transforma a tua audiência em clientes. E aqui há algo importante. Vender não significa ser insistente ou molesto. Ao contrário, um bom método de vendas se base em aportar valor antes de qualquer oferta. Déjame explicarlo com um exemplo prático. Supongamos que has construído uma audiência interessada em remodelações sosteníveis. Poderias organizar um webinar gratuito titulado 5 ideias para reduzir o consumo energético em casa sem grandes reformas. Mira, que interessante. E durante o webinar lhes explica algumas estratégias e ao final menciona que também podes ajudá-los a implementar essas ideias com um projeto personalizado. Isso não é vender, é ofrecer uma solução que já sabes que necessita. Por exemplo, em meu caso, eu, aqui durante este vídeo, he comentado que estamos com a Black Friday e que, de hecho, tenho um curso, o método de impulso, que ajuda os profissionais a implementar tudo isso que estou comentando. Isso é vender? É. mas, mas que vender é mostrar uma solução, é aportar uma solução. Vale, me entende isso, não? Então, a clave, me fiquei travado agora, não? A clave das vendas é que a sua oferta seja clara, que o que estás oferecendo seja claro, que a pessoa entenda. E isso significa responder a três perguntas. Que problema resolves? Que obtendrá o cliente ao trabalhar contigo, ao contratar o seu produto ou serviço? E por que deveria escolher a ti em lugar de outra pessoa? Vale, essas três perguntas são fundamentais. E, além disso, utiliza, por exemplo, ferramentas digitales para facilitar o processo que o cliente possa contactar contigo. Por exemplo, um calendário online, onde as pessoas podem agendar uma consulta gratuita contigo. Este pequeno passo elimina essas fricções e faz que as pessoas se sentem mais cômodas contactando. Então, crea a sua oferta, mostra como isso pode ajudar ao cliente, por que deveriam escolher a ti e oferece uma forma para contactar contigo de preferência de forma gratuita. Vale? E, por último, lembre-se que as vendas não terminam quando alguém contrata o seu serviço ou compra o seu produto. Um cliente satisfeito pode ser o seu melhor promotor. Assim que, assegúrate de manter uma relação positiva com os clientes incluso depois de terminar o projeto. Vale? Então, vamos recapitular o que hemos dito aqui. Primeiro, para construir um negócio sólido como arquiteto ou interiorista, necessitas três pilares fundamentais. Primeiro, um produto ou serviço que oferece valor real e superar as expectativas de seus clientes. Segundo, uma audiência que confie em ti e valore o que compartes. E, terceiro, um método de vendas que converta esta confiança em oportunidades de negócio. Esses três pilares formam a base do método impulso, que é uma metodologia que é desenhada para ajudar profissionais como tu a alcançar as suas metas. Se te interessa profundizar mais nestes pilares e aprender como aplicá-los em teu negócio, te invito a explorar o método impulso que, por certo, nesta Black Week está com 44% de desconto. O link está aqui na descrição deste vídeo. Deixe-me tus perguntas nos comentários e graças por acompanhar-me neste vídeo. Não te olvides suscribirte e activar as notificações para não perderte mais conteúdo como este. Vale? Nos vemos no próximo vídeo.